Gritarei o amor e esse som vai ressoar O que tem eu abraçarei pra poder continuar E seguir a luz que ainda brilha Levarei em mim a vontade de viver Eu sei que não é o fim se a gente acreditar Nosso sonho sempre irá nos juntar Não podemos construir uma história diferente com as nossas mãos Você pode iluminar esse mundo obscuro com sua voz gentil Solidão não deve se guardar Se me der a mão eu vou te levantar Os limites não podem me deter Eu verei o amanhã junto a você Gritarei o amor e esse som vai ressoar Nos problemas encontrei força pra continuar Uma luz na escuridão se acende Eu vou resistir superando o que vier Mesmo olhando para o fim a esperança vou levar Nosso sonho sempre irá nos juntar Eu culpava outras pessoas dos seus que eu não conseguia admitir Mas então eu percebi que eu tinha que mudar e ser alguém melhor Foi você quem pode me ajudar Suas palavras em meu coração grave Escolhi deixar todo o rancor Eu só quero esse vazio preencher Emoções em mim já não posso controlar Sinto o vento me envolver e por mais que exista dor Eu consigo ver outra jornada sem me lamentar Eu escolho prosseguir Mesmo olhando para o fim a esperança vou levar Nosso sonho sempre irá nos juntar Quero me liberar pra sempre da frustração Superar a raiva presa em meu coração Toda fragilidade deixar de lado e assim continuar Não importa o que os outros irão pensar Suas palavras me motivam a não parar Te guardarei de tudo e de todos Você é o que me faz viver Gritarei o amor e esse som vai ressoar O que tenho abraçarei pra poder continuar E seguir a luz que ainda brilha Levarei em mim a vontade de viver Eu sei que não é o fim se a gente acreditar Nosso sonho sempre irá nos juntar Nos juntar Nos juntar Nos juntar Amém